Todos liberais, seguramente. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Vem mais mesmo? Tá bom. É a gordinha. É a gordinha. É a gordinha. Gordíssima. Se você conseguir pegar os dois caras de tamanho, eu não vale a pena. Ai, minhas filhotas. Oh, meu Deus. É muito arrequido. Que suja! Agora tem uma coleção aqui que é mais boa. Tá. Deu. Agora dá para poder. Tem certeza que não quer? Já tá aí, doutora. Doutora Serena. Estou preso. Não se liga falando, por favor, para mim. Fala. Eu já fiz, doutora. Tá ali, doutora. Já achei. Já achei? É. É. Moisés, tá aqui, tá assim. É o mesmo lado. Aí, tá uma coleção lá no caminho. Tira, tira. 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 Tira. Isso aqui é a Manu. Mas soma no. As mais duas é o Malu. Alguma hora não. Três, trinta! Isso aqui? Três, vou olhar por cima. Aí cai numa hora. Aí caim 9, ó. iela ta firme ali ó... Dá uma trela. É ruim de eu cair.